Shalom povo de Deus, glórias a Deus, é muito bom ter a sua companhia aqui no canal do pastor Rodrigo Barbosa. E a palavra chave se encontra no livro de Jó, 14 do versículo 7 até o versículo 9 que diz assim Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma nova planta. Aleluia, que palavra tremenda, queridos! Que palavra que anseia nossa alma! Talvez, amados, você esteja se sentindo como uma árvore cortada. Você pode pensar que não tem saída, para que lado eu vou? Qual é o rumo que eu vou tomar? Você pensa que cortar os seus sonhos pode até ter cortado a tua esperança, a tua alegria, a tua paz e muitas outras coisas. Mas a palavra de Deus promete que tudo brotará novamente em sua vida, se você confiar completamente no Senhor e, principalmente, obedecê-lo, assim como diz as suas escrituras. Ao cheiro das águas do Espírito Santo, você receberá uma nova motivação para viver. Do Espírito Santo, você receberá uma nova ativação profética para você caminhar. Ainda que você esteja como um tronco queimado, cortado, envelhecido, não importa. As águas vivas do Espírito Santo farão você renascer, fará que você prospere, fará que você tenha ânimo, porque você é um escolhido, uma escolhida do nosso Deus. Você precisa acreditar nisso, que você é um escolhido, uma escolhida do nosso Deus. Não importa quantas decepções, quantas fraquezas, quedas, angústia, seja qual for o motivo, ao cheiro das águas, a sua vida brotará. Jó se sentiu desta forma, querido, como um tronco cortado. Em um único dia morreu seu gato, morreram seus filhos, seus empregados. Mas Jó sabia, por isso afirmou, Senhor, bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia, amado, eu sinto a glória de Deus nesse momento. Hoje, amado, você pode pensar que o seu tronco pode estar caído e envelhecido. Mas quando as águas do Espírito Santo vierem sobre o teu coração, as pessoas verão que Deus está na sua vida. Por isso, entregue-se à oração. Tome posse dessa palavra de Deus, dessa palavra profética sobre a sua vida. Ela tem poder para te dar um novo ânimo, coragem e esperança. Olha o que aconteceu na vida de Jó. Está escrito na palavra de Deus em Jó, 42, 10. O Senhor mudou a sorte de Jó, quando ele orava pela sorte de seus amigos. E lhe deu em dobro tudo o que antes possuía. Esta é a receita, querido, para você ter sucesso na sua vida. Se hoje você se sente um tronco cortado, um tronco velho, envelhecido, você olha para a direita e para a esquerda e não vê solução, você tem que entender que a chave para conquistar as bênçãos é a oração, o jejum, a obediência e caminhar conforme as santas escrituras. Pode ser, amados, que você esteja passando por muitas dificuldades nesse momento, provações, mas Deus vai interferir na sua vida e mudar a sua sorte. Não importa as muitas vergonhas que você tem passado, eu quero profetizar sobre a sua vida. Isaías 61, 7, que diz assim, E ele te dará dupla honra e restituirá tudo em dobro. Chegou o tempo, querido, de você não olhar mais para trás, olhar para o alvo que é Jesus. Pois eu creio que nesse dia, nesse momento, que você está ouvindo e vendo esse vídeo, chegou sobre as tuas mãos, restauração completa. Vamos orar? Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. Esta pessoa, esse homem, essa mulher, que está orando comigo nesse exato momento, tem vivido circunstâncias difíceis, momentos, meu Pai, que somente o Senhor pode trazer paz e prosperidade para cada um deles, Papai. Muitas humilhações, eles podem até sentir como um tronco cortado, uma árvore despedaçada, mas nós estamos fluindo nas águas do Espírito Santo. Nós estamos, meu Pai, mergulhando nas águas vivas do teu Santo Espírito. E creio, Papai, assim como Jó passou por um momento difícil, e o Senhor, Papai, por tua misericórdia e por teu amor, restituiu tudo em dobro para Jó. Assim eu creio, Papai, na vida desse homem, na vida dessa mulher, vai acontecer o sobrenatural do Senhor. A restituição será completa. A restituição será nos quatro níveis, no nível físico, emocional, financeiro e espiritual. Profetize sobre a sua vida, meu querido e minha querida, uma nova página. E nessa página estará escrito. Vitória estará escrito, porque o Deus de Israel deu ordem aos anjos a trabalhar ao seu favor. Receba em nome de Jesus. Deus abençoe. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveite. Inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe esse vídeo nos grupos do Telegram, WhatsApp e também nos grupos do Facebook. Amém, amados? Eu fico muito feliz quando eu leio os comentários, quando chega um novo seguidor. Eu tenho orado muito por vocês. Que Deus abençoe a sua vida, prosperidade nos quatro níveis. Eu profetizo sobre a sua vida, no nível físico, emocional, financeiro e espiritual. Shalom, arrema, paz e prosperidade.